A natureza territorial dos jumentos pode ser preocupante para seus donos, pois às vezes eles perseguem e atacam outros animais como ovelhas, cabras, aves, gatos e cães. Mas ao mesmo tempo um jumento pode defender esses animais de ataques de lobos, raposas, dentre outros predadores. Esse jumento quer comer junto com um cachorro, que não gosta da ideia. Se tem uma hora que um dogue não gosta de ser atrapalhado, é quando está comendo. A hora do rango é um horário sagrado para um doguinho. O jumento quer comer e o cachorro não deixa de jeito nenhum. Nunca corra riscos com os seus jumentos e outros animais. Certifique-se sempre que as introduções entre os animais sejam supervisionadas e ocorram ao longo de várias semanas. O jumento agora quase acerta um coice no cachorro. Além do coice, um jumento é um animal que para se defender ou atacar, morde seu inimigo. O jumento agora prepara e acerta o cachorro que sofre muito. Como os burros, jumentos são treinados e manejados, determinará o seu comportamento. Um treinador experiente que se comunica bem com o jumento ajudará ele a superar problemas e aprender mais rapidamente do que um jumento com um condutor impaciente ou inexperiente. Veja mais uma vez o coice que o cachorro levou. Diz aí, acha que o cachorro escapou dessa? Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative todas as notificações no sino. Deixe também o seu like para mais pessoas verem o vídeo. Com mais pessoas no canal, o canal cresce e mais vídeos são publicados. Com mais pessoas no canal, inscreva-se e ative o nosso canal.